Todas as pessoas que estão somando ao projeto do Fábio Novo, que tem nos surpreendido positivamente nessa conversa com a cidade, e o importante nesse momento é discutir os problemas e as soluções e estar próximo ao povo fazendo essa escutativa, todos que se somaram são importantes. Então, claro que isso é uma decisão dos partidos que compõem essa possível aliança, ninguém é candidato ainda, somente quando a eleitoral permitir, mas tudo indica que todos esses partidos que já anunciaram apoio à pré-candidatura do Fábio Novo estarão juntos. Então, é natural que o MDB faça uma escolha para essa composição, até porque o partido também faz a indicação do vice na composição do governo estadual. E o senhor não vai fazendo uma objeção ao nome que o MDB escolheu? Não faço objeção a ninguém. A habilidade que o pré-candidato do Fábio Novo tem que ter é exatamente essa, de construir a maior aliança possível para fazer um bom plano de governo para Terezina. E é isso que ele tem construído, conversando com todos, inclusive com quem não é do nosso campo político atualmente.